Deus abençoe, vamos lá, chama a paz, chama a paz Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Eu estou bem e bom rapaziada, no vídeo de hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo muito legal pra vocês sobre Counter Strike e sobre skins de CSGO Ultimamente tá valorizando muitas skins de CSGO, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a coleção da Anubes, beleza rapaziada? Pra quem não sabe, chegou uma nova coleção de skins de CSGO, no caso desta vez foi a coleção da Anubes, beleza rapaziada? Teve muitas skins que foram colocadas juntas e eu vou mostrar pra vocês algumas aqui Tem algumas skins que eu vou mostrar pra vocês, principalmente essa USP aqui, algumas skins que tipo são baratas, tá rapaziada? E também, basicamente ó, tem aqui ó, M4 Murd Spec, tá vendo? Tem muitas skins aqui ó, é USP Desert, TATICAL E hoje a gente vai comentar um pouco sobre esta coleção e o quanto ela pode valorizar, tá bom? Então deixa o like aí e se inscreve no canal que hoje a gente vai fazer investimentos, tá bom? Então vamos lá A partida já começou Precisamos de alguns disparos As palestras ficam apenas alguns centímetros dos jogadores Ha, esta granada pode acabar com esta partida Olha só por isso O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma revista Incrível E nós temos o vencedor O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop Temos também algo especial para todos os espectadores Com o código promocional acima, recebe 50 centímetros para todos os espectadores Centro do bônus do pose Bom rapaziada, já que vocês estão aí gostando desse tipo de vídeo Eu vou trazer muito conteúdo desse estilo, tá? E ó, assiste até o final desse vídeo Porque se bobear, eu vou fazer o sorteio para os senhores de alguma dessas USP aqui Ou skins, assim, desta coleção que o DN vai comprar, tá bom? Bom galera, ó, eu decidi por mim mesmo, tá rapaziada? E eu estava olhando aqui ó, o mercado Vim aqui em CSGO E também, vi essa M4 aqui ó Essa M4 se chama Emarelada, não sei Ou Muderspec Essa emarelada eu não estou sabendo Quando você abre, fica Muderspec Quando... Por quê? Eu não entendi essa brincadeira que eles estão fazendo aqui não, rapaziada Enlarmelada Galera, ó Vamos expansionar ela no jogo aqui Só para vocês verem uma coisa, rapaziada Olha que M4 bonita, velho Não, pode falar, rapaziada Essa M4 é feia, mano Dá uma sugestão Dá uma nota, rapaziada Essa M4 é feia? De coração mesmo, velho Não é feia, rapaziada Então, ó Como lançou agora Teve muitos drops dela Então é claro que ela vai estar Baixíssima, rapaziada Na realidade, quando lançou Lançou 5 e pouco, né? Mas isso tudo acontece dessa forma Quando tudo lança Tudo fica mais caro Mas basicamente Vocês podem ver a decadência dela E essa aqui é a melhor hora Para a gente estar comprando Algumas dessas skins Porque, ó Vou encomendar aqui, galera Por 1,67 É lógico 10, rapaziada Vou comprar 10 dessa daqui E eu vou comprar mesmo Na Tora mesmo Pode ser que eu faça sorteio Pode ser que eu guarde ela Numa embalagem Porque, rapaziada É o seguinte, mano Ó, já foi criado já Tá bom? A minha encomenda Espero que agora vende, né? Porque eu peguei um valorzinho Bem, tipo, o valor dela mesmo, né? O valor de encomenda Tem muitas encomendas A serem feitas, né? O pessoal tá só aumentando o valor Mas vamos deixar aqui Essa encomenda aqui E agora eu vou partir Para uma outra skin Que eu quero fazer, tá? Que eu quero comprar Que é essa USP Tactical, mano Olha, ouve aí Não é por nada não, rapaziada É só... Mano, não tem USP, tipo Deste valor, não Tá ligado? Ela vai valorizar Isso é de fato, mano Deixa eu ver ela pouco usada Porque eu vi ela só... Olha... Mano, olha essa USP aqui, viado Me fala que ela não vai valorizar, mano Me fala que ela não vai valorizar, pô Isso aqui vai valorizar demais, mano Tá que essa pouco usada Ela já tá num valor muito... Bem caro, né? Isso tudo bem Mas agora A gente... Eu quero fazer o seguinte Eu quero comprar a testada em campo Porque ela tá extremamente barato Certo? Extremamente barato Mano, não muda quase nada E a valorização é quase certa Olha aqui, mano Não muda quase nada, rapaziada Literalmente, pô Aí, tá vendo? Eu vou comprar muita USP dessa Vou encomendar 20 dessa, véi 20? Não, 20 é muito, né? 15, vai 15 15 dessa? Quando eu coloquei 20 Deu quanto? 33 Colocar... Não, vou... Mano, vou comprar 20, rapaziada Que eu vou fazer sorteio pra vocês Pode ser assim... Vou comprar 20, galera Vou comprar 20 dessa USP aqui E deixa vir... Não tô nem vendo, galera Deixa vir... Deixa eu ver se já chegou alguma coisa pra nós aqui, véi Já chegou 3 USP, rapaziada Tá vendo? 3 USPzinha Deixa vir aí... Mano, vou comprar tudo mesmo, tá, rapaziada? Vou comprar tudo mesmo Porque esses trem vai valorizar E é de fato, tá, meus amigos? Meus queridos irmãos nesses Mano, mas basicamente é isso, galera Algumas skins da Anubis vão valorizar Isso é de fato E eu comprei logo o seguinte, mano Logo as skins que podem sim mais valorizar, tá, rapaziada? Que são as skins do M4 USP, entendeu? Ah, Anubis Pera aí Deixa eu ver o pack da Anubis aqui, mano O pack tá R$11,00 ainda, rapaziada Ó, e ele tá em decadência Porque ele começou sendo vendido Não, pouca coisa de decadência Pouca coisa de desaperimento Eu vou abrir um pack da Anubis, tá bom? Quem sabe a gente não ganha um M4 Pou Factory New, né, véi? Comprar Só uma só, tá, rapaziada? Só uma só Não crie expectativas, por favor Tá bom? Porque vai dar certo Confio ou não? Vamos lá, ó Chegou aqui o pack da Anubis Tá bom, rapaziada? Aqui tem aqui Algumas skins, né? Gostei bastante dessa USP, rapaziada Vamos lá Estrancar recipiente Ó, véi Que vem essa daqui Ou que vem essa aqui, mano Tá God, véi Deus abençoe Vamos lá Chama, pai Chama, pai Chama, pai Chama, pai Chama, pai Chama Mano, eu vou comprar mais um, rapaziada Só pra mim ver, tipo Se realmente eu tô na zica mesmo Ou se eu tô na zica, rapaziada Ou se eu tô na zica Anubis Vamos ver Só mais uma, rapaziada Só mais uma, véi Só mais uma, tá? Só mais uma Pra vocês não acharem que eu tô sendo sem graça, véi Caraca, mano Vamos lá Mentalizar essa aqui Olha essa P2000, rapaziada Dá ali Agora Vai, 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 vai Ah, mano Deu a USP, véi Que vem a Factor in New Deixa eu ver Ai, véi O fio de teste é a mesma coisa Não, pera Calma Vamos ver Opa Sei lá Não sei qual que é Porque tá chegando o USP, né, rapaziada Mas chega, galera Só mais um Só mais um, rapaziada Só mais um Quem sabe, né, véi Só mais um Só mais uma arriscagem Chega Chega Agora é o último mesmo, rapaziada Pra ser brava que é o último mesmo, tá, galera Essa Essa fama aqui, véi Já tô feliz por ela Vem 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 Vem, 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 vem Vem, 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 vem Nossa, véi Do mesmo jeito que eu tô medo de investimento Galera, isso é investimento Mano, é mais fácil ter comprado esse skin e deixado valorizado Mudar pra melhor Consertei aqui A gente quer mudar melhor Já tava bom Diz que ia mudar pra melhor Não tava muito bom Tava meio ruim também Tava ruim Agora parece que piorou Dá, pô Mas tá bom, rapaziada Isso aqui foi só entretenimento mesmo, tá bom Não faça isso A não ser que você ganhe uma M4 de quase 6 mil reais Mas Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um grande abraço pra todos vocês Valeu, falou E fui Tchau Se inscreve no canal, irmão E essas skins vão ser sorteadas pra vocês, tá bom? Acompanha o canal aí que muito em breve vai ser de vocês Transcrição e Legendas por Quintena Coelho